Grandes coisas Deus tem feito e fará por nós É por isso que estamos alegres, alegres Nossa sorte o Senhor restaurou Nosso sonho Ele nos fez viver Porque o choro uma noite durou Mas a alegria tem o amanhecer Amanhecer Aqueles que saíram chorando, lançando a semente Certamente eles vão voltar todos contentes Com sonhos, contente Aqueles que saíram chorando, lançando a semente Certamente eles vão voltar todos contentes Com sonhos contentes Vamos se pegar Vamos se pegar Vamos se pegar Vamos se pegar Para multiplicar Aqueles que saíram Que irão chorando, lançando a semente Certamente eles vão voltar todos contentes Com sonhos contentes Aqueles que saíram chorando, lançando a semente Certamente eles vão voltar todos contentes Com sonhos contentes Vamos ceder 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 Vamos ceder